Dança se souber Pra que ficar dando show Se minha pulse te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Uou, 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 uou Cheia de sintomas de Uou, 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 uou Cheia de Vem moreninho satisfazer a morena aqui A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia A racha na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei, esse é o golpe da barriga Se o lago de cara quer se posicionar Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia A racha na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei, esse é o golpe da barriga A racha na linha, elas querem jogar Todo dia eu quero pegar ela Cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima pro baixo, gemendo batinho Com amor e com carinho Faz o look que você tá dando de capo Tem um chip, chip, cara desmolhado Cara de lavinho que eu vou me encaixando Cara de safada Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Senta Se eu te disser, é isso que Se eu te botar na minha cama Você cantando, eu me lembro Eu tô cansado desse cama Tem de putaria, não eu vou te dar Se eu tePsar, não eu vou te dar E já te41 Tá solta da minha coma Eu te amo Toma, 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 toma o FP Vem mano o FP, tá bom, poteVA, me botaram, botaram, bota, bota pra bota, sca Só fecha o FP que vai te pegar Toma uma retada do time Toma uma retada do time Só pegar G4, G4, G4 vai ser pior Pegar G4, G4, G4 vai ser pior Vagabundo, toma uma retada Toma uma retada do time Toma uma retada do time Se me aposite viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Uou, 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 uou É o Paiva, porra Ela gosta dos menor que traga Voguei-me se paiva Quer entrar no carro de ladrão do magnata Acende fumaça Já subi pra tuca Tchau